Eu sou a Tati da Elegâncias Costuras e eu não vou aparecer no vídeo hoje, tá? Eu tô com uma jaqueta da Alpnistar aqui e, gente, a jaqueta parece uma cena do filme, daquele seriado Wacken Daring. Eu não assisto, tá? Que eu tenho medo desses negócios, eu não durmo. Olha a situação da manga. Parece que o cliente foi atacado por um zumbi. Ó, ele tá bem, tá, gente? A gente vê a jaqueta no estrago aí, ele tá bem. Tá vendo? Ela sofreu um pequeno acidente aqui que a gente vai tentar salvar e foi nos dois braços. Aparentemente, agora, sem a manga, ele está parecendo um colete. Na verdade, uma blusa de couro com manga, tá vendo? Então, eu vou mostrar aí pra vocês o antes dela, porque eu depois... A gente mostra depois, pra vocês darem uma olhadinha aí. Olha isso. Coisas que acontecem, gente. Será que essa peça vai ter salvação? A gente vai ver aí o processo da execução. Vamos compartilhar todo o processo com vocês. Tô mostrando antes, pra vocês terem a prova de como ela chegou pra mim. E depois eu vou mostrar aí o processo dela, como ela vai ficar pronta, se o cliente vai gostar, né? Que o mais importante é o cliente gostar do resultado final. Tá bom? Então, esse é o desafio que a gente tem aí pela frente essa semana. Espero que dê tudo certo. E espero que vocês gostem aí do processo que a gente vai fazer. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Tati, da Elegâncias Costuras. E vou mostrar pra vocês, depois daquela jaqueta da Alpinistar, que eu falei que tava igual a série lá do The Walking Dead. Eu lembro que eu falei isso. Olha agora, gente, que legal que ela ficou. O cliente pediu pra gente não perder nenhum detalhe dela. Isso incluía o Kevlar. O Kevlar é uma peça de patente, não tem reposição. Então, o que a gente fez? A gente fez um detalhe com uma outra peça de Kevlar pra completar o que havia sido cortado, né? E aí, aqui ficou um detalhe. Ele preferiu dessa forma, porque senão teria que ser trocada a manga toda por neoprene. Ele falou que não queria perder a originalidade. Mas com um detalhe bem perceptível. A gente já mostrou pra ele. Ele gostou bastante. E agora ele vai conseguir usar, gente. Olha aqui desse lado. Vocês lembram que tava todo picadinho, cortou o couro, aí seguiu o desenho do couro original. Aqui trocou esse aqui também. Esse, isso aqui é tudo couro novo. Só o Kevlar realmente, que é onde faltou na hora que a gente restaurou, a gente completou. Na outra manga, a mesma coisa. Trocou a peça aqui, trocou aqui, trocou aqui. E aí, o Kevlar também ficou com um detalhe aqui, tá vendo? E agora, acho que dá pra ele usar, né, gente? Porque ela tá parecendo um colete. Toda meia zumbi, assim. Ele gostou bastante. Espero que vocês tenham gostado aí do processo dela prontinha. E precisando, é só entrar em contato com a gente aqui da Elegância Costuras. Acompanhe os vídeos, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação aí pra você receber as atualizações dos vídeos que a gente vai postando, tá bom? Tchau, tchau!